E aí, quem é que rouba a cena aqui? Cê tá louco, olha isso, cara E olha a rainha do céuzinho lá atrás Boeing 747 Atlas Air, vamos ver essa curva aí Nossa E aí, quem é que rouba a cena aqui? Cê tá louco, olha isso, cara Nossa Você tá louco, olha É isso, cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.